Música Oi galera, tudo bom? Faz tempo que eu não faço vídeo de atualização do Alícia As vezes eu tenho feito post na comunidade Mas hoje como eu ia fazer o vídeo das continuação das quests Mas eu não consegui gravar Porque tem muita coisa pra fazer lá e não deu tempo de terminar Tá na correria aqui E desculpa o barulho também dos ventiladores Mas tá um calor insuportável E não tem como desligar Se eu desligar pra gravar eu vou morrer com o calor do computador Bom, deixa eu dar uma atualização aqui pra vocês Das coisas que tem acontecido nas últimas semanas Já liberou os prêmios Dos rankings, né? Já tem um tempinho aí Eu acho que eu entrei aqui pra pegar Do que se é que sai primeiro, né? Aí depois veio esse aqui Esse aqui eu ainda não peguei Ok, brigadinho Mais 100 mil É... Teve esse update aqui Essa pista A Woollen Forest Tava com um glitch, né? E as pessoas estavam abusando desse glitch Pra conseguir chegar em primeiro Eles arrumaram isso Colocaram um sistema anti-cheat Então o sistema anti-delhes Nessa corrida aqui É se alguém tentar fazer esse glitch Apesar deles terem arrumado E alguém tentar fazer de novo A pessoa vai ser colocada pra fora da corrida Imediatamente Então se você for jogada pra fora da corrida Não do jogo, tá, gente? É da corrida Tipo, se você voltar pro lobby Alguma coisa assim É por causa disso aí E se você não tiver feito nada de errado Provavelmente é um bug E eles pediram pra reportar Caso isso aconteça, beleza? Nessa semana aqui, ó Até amanhã, né? Porque hoje é terça Amanhã, quarta-feira Vem a atualização da semana Que eles adiaram desse domingo Eu não sei o que pode ser Pra ter adiado pra quarta-feira Pode ser roupa Pode ser pelagem nova dos cavalos Vamos fazer votação Acho que não Acho que votação não é pra Pra adiar Será? Eu não sei O que pode ser que Que vem amanhã Tô curiosa Enquanto isso Como a atualização mesmo Vem quarta-feira As giftbox ainda podem ser encontradas Até amanhã A hora da atualização Beleza? Enquanto não atualizar Dá pra pegar a giftbox À vontade Aproveita Que é o último dia E provavelmente Vai remover As coisas de inverno Também Não sei se vai sair Árvore de Natal Essas coisas E é importante Aproveitar Porque tem essa blusinha No shopping, né? Os coisinhas Todas as coisas de Natal E de Ano Novo Fogos Os chapéus As armaduras de Natal Tudo que tá aqui Provavelmente Vai embora junto Então corre Aproveita lá Quem ficou sem entrar No Alice Esse tempo todo Provavelmente Recebeu Giftbox De Ano Novo E de um monte de coisa Aqui, ó Presente de Ano Novo Presente de Natal Presente do Alice Teve aniversário do Alice Também Acho que é esse aqui Então tem giftbox Aí pra abrir Até Bom Eu tenho pra caramba Mas essas aqui São as que ganhamos No final de ano E as do gift Do coelhinho Ali Que tinha que pegar Todo dia Que eu nem peguei Porque Não vou conseguir Abrir tanta box Assim Mas era isso Que eu queria Deixar avisado Aí pra vocês Eu acho Que é só Deixa eu dar Uma zoiada Mas acho que é só Prêmios Dos ranking Feliz Ano Novo É isso mesmo Esse é A atualização Que teve Nessas últimas semanas Aí Desde o Ano Novo Beleza Qualquer problema Ali com esse bug Aqui Dessa pista Não esqueçam De reportar Tá gente Tem O report Aqui Eu não sei Se vai Ter como Colocar Que o negócio Ali foi Especificamente Isso aqui Então provavelmente É bom reportar Ou no discord Ou no facebook Na página deles Ou se vocês Não tiverem Nenhum dos dois Mandem nos comentários Pra mim Fala Aconteceu comigo Isso na Na corrida Você pode avisar Pra mim E eu aviso Lá pra vocês No facebook Falo exatamente O que aconteceu Beleza Então é isso galera Até amanhã Amanhã tem os apalooza No SSO E vamos ver O que vai dar Beijinhos Fui Tchau Tchau